bom dia amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus que nos dia vinte e cinco de fevereiro não esqueçam antes de qualquer outra coisa comece a invocar o nome do senhor abrir os olhos na cama ou na rede comecem a invocar o nome do senhor quem está acordado vamos invocar comigo ó senhor Jesus ó senhor Jesus ó senhor Jesus quanto mais invocarmos mas estamos sendo transferido ou seja mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais portanto amados irmãos e amados irmãos não percam mais tempo nosso senhor está à porta e nós precisamos cumprir o que ele mandou para mim vocês de pregar a sua palavra louvados a Deus e depois que nós invocarmos se esvaziarmos podemos sim também abrir a Bíblia que a Bíblia que nos traz todas as revelações de verdade da vida de Deus louvados a Deus e hoje pede Levi dezessete ao dezoito Marcos sete vinte e vinte e quatro ao oito vinte e um salmos quarenta e provérbios dez quinze ao dezesseis portanto amados e amados irmãs antes de trabalhar pelo menos um versículo da Bíblia dá pra ler leiam amados leiam amadas que esse versículo com certeza pode falar ao seu coração louvados a Deus e depois que nós lemos Bíblia certeza Deus tem falado algo hoje no nosso coração aí podemos continuar assim lendo-se os que não vão trabalhar quando chegar pode ler também o alimento diário alimento diário que traz todos os dias essas poções bem desfrutáveis louvados a Deus já sabe a série qual é que será pregado este evangelho do reino o título geral é a função da igreja na terra leves nós temos uma função e essa função cabe a cada um de nós de cumprir porque Deus que deu essa função para igreja louvá-se a Deus e hoje é sexta-feira nós estamos aqui graças a Deus mais uma vez para compartilhar pequenos desfrutos o título da semana é Emmanuel olha o que ele diz Deus conosco nosso senhor todos os dias está dentro de nós nos advertindo nos encorajando a ler a sua palavra louvá-se a Deus temos a leitura bíblica né já lemos que é Isaías Mateus já lemos todos eles mas é bom reler novamente porque relendo com certeza Deus vai mostrar mais e mais luz na sua palavra louvá-se a Deus lecoração Mateus com a dezessete que diz o seguinte para mim você daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer ouçam bem Jesus não perdeu tempo quando estava aqui na terra ele começou a pregar a palavra de Deus e disse arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus então amados se ele deu exemplos amados e amados irmãos se ele deu exemplo quem somos nós amados para não seguir esse exemplo tão verdadeiro do nosso senhor amém louvá-se a Deus e hoje vai falar sobre Jesus é não foi não viu gente ele é o cumprimento de de profecias do antigo testamento são seis parágrafos bem desfrutado ó senhor e diz o seguinte para eu ver você o primeiro hoje consideraremos outras profecias a respeito do senhor Jesus como esse olha como está de está como essa de Isaías portanto o senhor mesmo vos dará um sinal eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho ele chamar e chamará aliás Emmanuel ou seja o nosso senhor ele veio para nos salvar através da de uma virgem lembre-se bem disso Maria ele comemorar ele comerá manteiga e mel quando souber souber despesar o mal e escolher o bem na verdade antes que meninos saibam despesar o mal e escolher o bem será desamparada a terra tá vendo antes que os dois reis tu tremes de medo que significa isso na verdade essa profecia tem dois cumprimentos um relacionado aos filhos de Israel e o outro o nascimento de Jesus louvá-se a Deus aí aquilo vai explicar bem desfrutante para entender essa profecia com relação ao filho de Isaia Isaia é preciso que conheci um pouco contexto histórico descrito nessa passagem naquela época o rei de Assíria uniu-se ao rei de Israel reino do norte para juntos lutarem contra Judá a casa rei dia a casa rei de Judá ficou desesperado e o povo se desesperou então o senhor ordenou que o rei pedisse um sinal a casa porém diz que não o perderia nem tentaria tentaria o senhor amados isso mostra isso mostra que o coração amados de a casa era rebelde e ele não queria que o senhor mostrasse um sinal ou seja quando nós aqui diz que o senhor queria mostrar um sinal quando nós não ouvimos o senhor fala todos os dias para nós nós estamos do mesmo jeito de a casa rebelde por isso amados e amadas irmãs eu sempre gosto de bater nessa tecla vamos se abrir para Deus deixar esse Deus falar dentro do nosso ser louvado seja Deus aí aqui na frente o profeta divertiu dizendo que ele estava fadigando tanto os homens quanto a Deus então o senhor mesmo lhe deu o sinal graças a Deus e vejam só o sinal senhor tem dado para mim e vocês todos os dias todos os dias o senhor manda sinal para nós é só nós estarmos espertos conectado ao senhor louvado seja Deus aí que ele diz assim esse sinal cumpriu-se primeiramente com o filho de Isaías fui ter com o profeta Tisa ela concebeu e deu a luz o filho então me diz disse o senhor põe-lhe o nome de rápido despojo presa segura está lá em Isaías 8 3 esse menino foi o primeiro cumprimento dessa profecia ele mal cresceu e o que aconteceu Deus o enviou Deus enviou aliás o rei da Síria que veio e subjugou os dois reis que queriam fazer mal a ajudar gente lembre-se bem disso Deus com Deus ninguém se brinca lembre-se bem disso o rei da Síria subjugou o rei o rei o rei da Síria subjugou o rei Síria e o rei de Israel levou Israel cativo para a Síria mas como o rei de Judá também não obedeceu a Deus o senhor fez passar por uma navalha ou seja senhor aqui está lá em seto dezessete ao vinte o rei da navalha assim o rei de Judá também foi punido Deus fez o rei da Síria passar navalha no reino de Judá raspando os cabelos da cabeça que o tempo o negócio era mais sério ainda viu gente hoje está sério não brincamos com o senhor que representa o que a glória e os cabelos das e os cabelos das vergonha que indica o que a força e o e a dignidade do poder lembre-se bem lembre-se bem disso gente louvados a Deus e no parágrafo quatro são seis parágrafos parágrafos tá diz assim uma uma advertência para mim vocês estamos aqui para pregar o evangelho levar a luz a quem vive na região da sombra da morte daí por diante passou a pregar não passou Jesus a pregar e a dizer arrepende porque está próximo o reino dos céus portanto se Jesus o próprio senhor deu esse exemplo de pregar a palavra amados irmãos e amadas irmãs não percamos mais tempo percamos mais tempo vamos também pregar a palavra e lembre-se o senhor diz para mim você todos os dias soltem o leão que está dentro de nós posso orar por você lembre-se amado isso é para nós uma grande responsabilidade soltar esse leão para salvar as pessoas louvado seja Deus ó senhor Jesus por isso que a responsabilidade nossa é tão grande pregar esse evangelho do reino porque nós sabemos que as pessoas por aí estão satanás estão brincando e levando o cativo para destruí-lo nós temos esse poder dentro de nós para salvar todas elas agora depende de mim e depende de todos vocês amém louvado seja Deus e aqui no fim diz para vocês o senhor quer reinar lá dos céus levar-nos para os céus por isso que ele diz arrependei-vos ele diz arrependei-vos porque está próximo reino dos céus em Mateus quatro né vamos subir até os céus deixar que o reino do reino dos céus nos governe é o que eu e você pensamos Deus precisa governar as nossas vidas declaramos que esse versículo com autoridade mas para a terra que está aflita não continuará a obscuridade de escuridade Isaías nove um a terra que estava aflita não vai continuar em obscuridade porque nós estamos aqui aleluia o reino de Deus o reino dos aliás o reino do reino dos céus comanda um exército embora ainda vivemos em cá Jesus Jesus está aqui em espírito ele pode contar com seu exército a terra que está aflita não continuará na escuridão portanto amado vejam só a responsabilidade que o nosso senhor está dando para você a terra está escura cheia de treva como vocês já sabem mas e vocês temos a luz de Deus e podemos cariar através da palavra os corações das pessoas por isso amados e amados irmãos não percam tempo preguem a palavra deixem Deus reinar nos vossos corações amém louvados a Deus que o senhor seja como espírito de cada um de vocês e lembrando se lerem a palavra por favor não deixe de mandar que seja uma frase para o próximo próximo pode ser da sua casa mesmo porque dentro da nossa casa com certeza já tem pode ter ainda nossos irmãos que não creram no senhor eles precisam ouvir a palavra Deus louvado seja Deus que todos tenham bom dia na presença de Deus e lembrando nós somos esses mensageiros esses canais de Deus aqui na terra e Deus quer nos usar louvado seja Deus sim Deus abençoe